Está na hora de finalmente ir para a Liúnia como eu queria fazer antes, tipo, uau, faz tempo desde a última vez que a gente foi pra cá, eu nem tenho certeza se eu realmente explorei tudo que eu queria explorar aqui, mas quer saber? Tanto faz, estrada de Liúnia Norte e com a nossa arma Mesmo sub melhorada, a gente vai completamente acabar com todo mundo aqui Tipo, olha, simplesmente está com um stat no máximo, bom, máximo em termos de jogos da From Software que depois do ponto você pode colocar mais pontos, só que a quantidade de dano extra que você recebe acaba sendo realmente pequena Basicamente eu nem sei se é tão insignificante ou não, ou só é insignificante em algumas armas e é mais significante em algumas outras armas, eu não sei Simplesmente não sei, mas tudo bem Aí logo me disse que simplesmente sair cavalgando ali pelo canto não é exatamente a coisa mais interessante do planeta Terra de se fazer E é exatamente por isso que eu vou, tipo, dar uma desviada pra lá, pra cá Eventualmente eu vou encontrar alguns itens por aqui, na verdade Tem que ter pelo menos alguma coisa aqui Não simplesmente ser questão de, oh, olha só, esse lugar todo bonito Que é todo bonito E tem terreno interessante que você poderia escalar Mas esse terreno interessante que você poderia escalar não tem nenhum propósito Ele só está ali para ser todo bonito Ah, não, 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 eu entendo Eu entendo o que está acontecendo aqui Esse terreno existe pra você achar aquilo interessante Você subir até ali em cima E morrer lá e se tornar um daqueles cadáveres de pendurados que existem É, eu tô te entendendo Tô te entendendo, From Software A propósito, nós temos caranguejos Oh, nós temos caranguejos E eu tô vendo uma alta quantidade de morte aqui Por que eu tô rolando pesado? Eu não sei Oh, grande ataque É, eu tô rolando pesado Eu pensei que eu tivesse ajustado isso Mas evidentemente eu não ajustei Ou simplesmente eu não tinha me preocupado nem um pouco com isso Ok, seu... Ahá! Isso é bom o suficiente Pra ficar com carga média Então, fantástico Agora eu vou aumentar a quantidade de peso que eu tenho Eu não deveria afirmar isso Eu não deveria afirmar isso Porque eu não sei se eu vou ou não Mas... Ah, yeah Tem uma maneira de você chegar ali embaixo E é exatamente por isso que eu vou ficar aqui no canto Tipo, todo mundo viu O cemitério ali embaixo E é por causa desse cemitério que tem essas raízes da morte aqui Caranguejos afetados Uau, isso é meio... um pouquinho alto Pra isso, mas... Talvez não seja Peraí, mas... hein? Caranguejos de luz estrelar Realmente legal Ah, tem uma fonte aqui Oh! Bom, tá aí algo interessante Eu já tinha explorado pra lá Etc Todo mundo compreende isso Oh, e nós temos este lugar aqui Que é realmente... Oh! Oh, meu Deus Ei, eu estou te vendo Eu estou escutando uma cintilação também Oh, sim Com certeza Oh, é só recuperação de IFP Ahn... Espera Eu tenho um terrível sentimento sobre isso Você vai parar de me atingir por um minuto? Sim, sim, ok Sim, eu sei como fazer você ficar escorregadio Eu tenho que utilizar um pote de óleo Honestamente, eu nem me lembro Eu tenho um pote de óleo aqui Não, eu não tenho Mas eu tenho um pote de óleo pesado Isso absolutamente serve Para o que eu vou fazer aqui Então... Vamos lá Usar pote pesado Yeah! Ok Isso machucou ele Ok, é, está escorregadio Ok Ok Vamos ver E o que eu pudesse... Eu pensei que isso fosse suficientemente escorregadio Mas tudo bem Ele está... Ahn... Não realmente... Não, mas o que raiz eu poderia utilizar? Hum, vamos ver E o que eu pudesse... Yeah, você está escorregadio E você está preso da cintura para baixo É, tudo bem Alexander, eu vou te deixar de lado no momento Eu volto com ajuda Quando eu descobrir o que eu tenho que fazer aqui Oh, meu Deus Ah, isso foi... Um salto muito, muito ruim Eu acho que eu... Que eu mereço Essa Bom Os meus arcos de runa vão diminuindo Infelizmente, não muito de cada vez Mas eles vão diminuindo Meu, eu não tenho ideia De onde eu encontro potes de óleo Sei lá Existe completamente a possibilidade De eu precisar utilizar outra coisa E tenha, sei lá, um item específico Que talvez eu precise usar Mas... Eu não sei A propósito, uma coisa que eu tenho que falar aqui Sobre o torrent Que provavelmente já disse antes Em algum momento É que... Sei lá, eu acho que ele é muito lento Ele é bastante lento Sem dúvida alguma Mesmo quando você está correndo Ele é bem devagar Eu não sei se isso aqui é algo Que tem a ver com a performance do jogo ou não Mas tudo bem Ok, calma aí, Alexander Segura aí Você vai ficar perfeitamente bem eventualmente Mas... Enfim, a coisa mais notável aqui É que... Aqui nós encontramos Este... Este... Marinheiro de tíbia O qual... Acredito... Que não deve ser difícil de se derrotar Nesse ponto do jogo Oh, quer saber? Isso fez bem menos do que eu imaginava Ok, bom Atordoado Meu, pena que não dá pra você... Utilizar... Um ataque... Crítico ali Simplesmente considerando... Ah, quer saber? Tanto faz Meu, se você pudesse, sei lá Pular em cima do barco E alguma coisa Isso seria legal Quer saber? Isso seria realmente legal Ter uma animação específica De você subindo Em cima do barco E transpassando O... Marinheiro de tíbia O... Ideia desperdiçada Ideia completamente Deixada de lado Mas... Tudo bem Ainda tô curioso Como é exatamente Chegar ali embaixo Tipo... Eu tô basicamente Incerto Aqui sobre Os lados Leste E oeste De Ljurnia A ponto de eu Me confundir Aqui Porque tem dois lugares Que parecem interessantes Quer saber? Eu acho que O oeste De Ljurnia Eu não Completamente Explorei Para todos Os meus objetivos E eu dever... Ou explorei Ou já... Já tô me confundindo Completamente ali Talvez Pra você chegar Ali embaixo Você tenha que Seguir ali Pelo Dungeon Existente ali Que Honestamente Não é algo Que eu vou É justo chamar Isso de dungeon Ah, acredito que sim Mais um mini dungeon Do que qualquer outra coisa Mas Tanto faz Ali é um caminho Um caminho Que você Certamente Pode tomar E acredito Que eu deveria Pelo menos Ativar a graça Existente ali Antes de Fazer qualquer outra coisa Ah, isso aqui É um caminho inteiro? Isso Absolutamente Oh, yeah A graça está ali Etc Ok, ok Não percebi Que dava pra você Subir até aqui Com tanta tranquilidade Mas Tudo ok Meu Esses lobos Simplesmente Ficaram Todos zoados Como se fosse Compressão de JPEG Quando Eles estavam Longe ali É isso que eu Tem um guerreiro Aqui Guerreiro que vai ser Mole de se derrotar Correto? Isso lança inimigos Para cima Ah Eu Não sabia Disso Isso torna Essa cinza de guerra Em algo Bem mais interessante Contra Inimigos Pelo menos Humanoides Será que eu posso Inclusive Jogar Cavaleiros Do Crisol Para o espaço Porque se eu Puder Isso vai ser Algo Divertidíssimo Certamente Pedra de Forja 4 Realmente legal Mas eu preciso De mais outras Pedras de Forja Ao que sugere Que eu Talvez Deveria Seguir em frente Depois de Linedale Etc Mas Estão Meio que Hum Sobre isso Ok 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 Antes Antes que eu me esqueça Antes que eu me esqueça Ok Lembrando Do que existe Por aqui Eu acho que Hum Eu tenho um plano Que eu posso Colocar Em funcionamento No futuro Mas eu não vou Me preocupar Exatamente Muito com isso Agora Ok Eu posso Seguir em frente Por aqui E ainda não É uma Peraí É a partir daqui Ahá Não Tenho que basicamente Dar a volta aqui Etc Etc Isso aqui Possivelmente É uma Oh Isso aqui não é uma Evergen Isso aqui é um elevador Um elevador Que acaba De me lembrar De algo Que eu Esqueci Completamente De fazer Ok ok Eu sei que eu Tô afim De explorar Isso tudo aqui Mas eu também Tô meio Afim De fazer um Pivô Para outra direção Mas E ah Esse lugar aqui Eu acho que Deixa bem claro Que Oh peraí Borboleta Não 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 Preciso de borboleta De mesmer Deixa Deixa pra lá Isso deixa Realmente claro Que Eu tenho Que Quer saber Já esqueci Completamente Do que eu tava falando E ah Não 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 Deixa realmente claro Chama Limpe-me Realmente Conveniente Legal Claro Quão Vazia Lyunia É Simplesmente Tão Tanto Espaço Sem Absolutamente Nada Novamente É Muito mais Espaço Sem Absolutamente Nada Do que Existe Na DLC Que foi a coisa Que Resultou Em mais Reclamações De espaço Sem Absolutamente Nada E Quer saber Antes que eu Continue Me repetindo Vamos aqui Pra essa graça E vamos Explorar Este Lado Do mapa Que Acredito Que é a coisa Mais Razoável Bom Eu disse A coisa mais razoável De se ir Fazer aqui Mas Eu sinceramente Não tenho certeza Mas Tudo bem Propósito Notável Que você encontra Monges De fogo Aqui Nessa Parte Do jogo Eles São inimigos Que só Realmente Se tornam Mais Relevantes Mais tarde Do jogo O que Honestamente Faz Eu ficar Curioso Sobre Que Que raios Eles Estão Estão Fazendo Aqui Isso Já Foi Mencionado De Alguma Maneira Em Lore Profundo Não Em Qualquer Vídeo Que eu Tenha Visto Pelo Menos Mas é Vamos Ignorar Todo mundo Porque eu Estou Interessado Aqui Em Alguma Possível Catacumba Isso Definitivamente É o que Eu quero Seguindo Por aqui Tem alguma Coisa Interessante Oh Tem uma Graça Aqui Peraí Isso significa Que esse Lado Todo De Llorna É um Lado Que eu Não Realmente Explorei Meu Eu pensei Que eu Já Tivesse Explorado O Lago Todo Mas Não O que Me Preocupa Porque eu Posso Ter Perdido Uma Catacumba Ou Sei lá O que Mas Bom Eis Ali Um Caminho Que você Pode Tomar Para Chegar Aqui Se bem Que para Falar A verdade O Vento A fonte De vento Lá Provavelmente É o caminho Mais conveniente Até aqui A única Coisa Realmente Interessante Que a gente Encontrou Foi Simplesmente Aquele Marinheiro De tíbia E De resto Foi mais Arquitetura Do que Qualquer Outra Coisa Ou Ok Quem está Cintilando Por Cintilando Ahá Eu Sei Pedra de Foz De sombra 3 Ok Sem dúvida Alguma É um lugar Válido De se Coletar Isso Música Música De combate Lune É tão Dramática Eu sei Que eu já Falei Isso Mas Continua Me surpreendendo E eu acho Que eu Continuo Confundindo Os lados De Os lados Leste E oeste Tá aqui Do lugar Ok Salão De estudo Iscariano É sem dúvida Alguma Um lugar Que faz Você Ficar Realmente Confuso Quando Você Conclui Ele Agora É Tem esse Canto Aqui Oh É Aqui Que Jarburg Fica Eu Sempre Me perguntei Como Chegar Ali E Acredito Que eu Vou ter Que Sei lá Descobrir De uma Mano Independente Eu acho Que Você Basicamente Tem que Descer 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 Aos poucos Oh Eu deixei As runas Que sobraram Ali Eu Sem dúvida Alguma Poderia Voltar E Coletar Isso Tudo Aqui Mas Não Tô Super Interessado Neste Momento Bom Isso Foi Basicamente Um monte De Sério De onde Veio Isso Oh Eu nem Tive Você Teleporta Olha o Filho da Mãe Simplesmente Existindo Ali Só Pra Me Trollar Mais Do que Tudo Ok Porque A música Continua Ok Vamos Antes Que eu Completamente Me esqueça Para Cá E vamos Para o Bendito Elevador Para o Rio Chifra Antes Que eu Me esqueça Porque Se não Tipo Já Imaginou Quão Ridículo Seria Fazer Aquilo Como A Última Área Do Jogo Depois De Derrotar O Último Chefe Da DLC E Etc Porque Eu Sinto Que Absolutamente Faria Isso Se Peraí Ok Ok Só O Mar Por Alguns Momentos Eu Pensei Que Aquilo Fosse A Cratera E Eu Fiquei Pensando Que Não Teria Uma Maneira De Eu Chegar No Elevador A Partir Daqui E Ainda Existem Muitos Daqueles Ursos Que Eram Problema Aqui Nessa Parte Do Jogo Ou Eles Simplesmente Levaram Um Meteoro Na Cabeça Quer Dizer Provavelmente Eles Perceberam O que Estava Acontecendo Continua Com Ursos O Bosque Não Foi Completamente Destruído Isso Me Deixa Um Pouquinho Decepcionado Para ser Perfeitamente Honesto Eu Já Derrotei O Chefe Dessa Tergore Com Certeza Não Tem Um Motivo Para Me Preocupar Com Isso Porque Aqui Foi O Momento O Momento Eu Vi Para Por causa Daquela Térvore Mas É Sim Se Pronuncia Chifra Não Me Não Questionem É Simplesmente Isso Mas Eu gosto do Fato Desse Elevador De Tipo Até Lento O Que Só Faz Você Ficar Meio Peraí Pra onde É Que A Gente Tá Indo Cada Vez Mais Conforme Você Vai Descendo E A Arquitetura Vai Mudando Não é Somente A Arquitetura Aqui Tá Um Pouquinho Parecida Com A Torre De Hyde Não Sei Se Eu Sou O Único A Pensar Isso Mas Tanto Faz Tem Um Ponto No Qual Você Deve Saltar Fora Aqui Isso Eu Não Me Lembro Mas Peraí Isso Aqui Tá No Mapa Eu Ainda Não Tenho Mapa Desse Lugar Isso É Notável Sem Duvida Alguma Mas Enfim Como Um Dos Lugares Que Eu Cheguei Aqui Pela Primeira Vez No Jogo Eu Também Sofri Bastante Aqui Nesse Lugar Com Os Inimigos O Que Honestamente É Um Pouquinho Vergonhoso Levando Em Consideração Peraí Oh Sem Torrent Pensei Que Aqui Fosse Um Lugar Que Você Tivesse Um Torrent Liberado Não 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 É Porque Isso Aqui É Um Segmento Dungeon Do Lugar Não É A Parte Principal Do Rio Onde O Torrent É Habilitado Mas É Isso Aqui Super Legal E Não Há Dúvida Alguma Sobre Isso Com O Ar Completamente Diferente Aqui Um Dos Momentos De Descoberta Mais Incríveis Se Conseguir Aqui E Também De A Oportunidade De Você Chamar Uma Cinza Ok Estou Escutando Cintilação Mas Onde Provavelmente Naquela Estrutura Agora Que Eu Estou Pensando Mas É Falando em Estruturas Aqui É Um Lugar Que Dependendo De Como Você Se Aproxima Você Pode Escalar Bastante Na Parte De Cima Desses Lugares E Tem Recompensas Notáveis Ali Em Cima E Tem Um Monte Desses Inimigos Aqui Ah Esses São Os Mesmos Caras Que Você Encontra Nas Minas Não Eles Não São Ou Será Que São Eu Não Sei Ou Eles São Super Lentos Extraordinariamente Lentos Inclusive Mas Negócio Aqui É Que Você Tem Um Monte Deles Eles São Super Lentos E No Início Do Jogo Eles Fazem Muito Dano Mas Aqui Não Não É Mais Um Problema Mas Eu Me Lembro De Alguns Deles Pelo Menos Utilizarem Magias Aqui O Que É Relevante Honestamente Porque Eu Estou Se Quer Coletando Mais Erva Do Orvalho Noturno Aqui Acho Que Isso É Um Papum Num Instante Então Não é Por que Se Preocupar Com Isso Eu Acho Que Não Tem Um Buraco Por Onde Você Cair Por Aqui Então Dá Para Você Sair Correndo De Boa Oh Emboscada Oh Sério Aqui Não Não Tordou Ele Bom Esses São Inimigos De Pera Pera Acho Que Tem Um Certo Oh São Homens De Barro Tem Um Certo Ataque Que Esses Carinhas Podem Fazer E É Se Você Ficar A Distância Meu Agora Eu Não Sei Se Eu Estou Confundindo Ou Não Vagamente Me Lembro Desses Caras Terem Um Ataque No Qual Eles Enrolam E Basicamente Fazem Um Spin Dash Mas Eu Posso Estar Simplesmente Completamente Redondamente Enganado Mas Eu não deixo de me lembrar Oh É só Esse cara velho Vermelho É Desinteressante O que é Interessante No entanto É Que Acho Que A partir Daqui Dá Para Eu Simplesmente Sair Escalando Com Certeza Quase Como se Fosse Feito Para Você Fazer Isso E Acho Que Com Isso Tem Um Item Ali No Final Ou Pelo Contrário Não Tem Um Item Tem Um Lugar Inteiro Que Você Pode Acessar Aqui O que É Melhor Do Que Um Simples Item Tem Um Desses Aqui Com Os Olhos Brilhando Infelizmente Ei Olha O Ataque Mágico Que Eu Tinha Mencionado Peraí Deixa eu Testar Isso Ok Bom Saber Que Esse Ataque Funciona Desse A Adaga Já É Imesso Sério Isso É O que Você Ganha Ali A Minha Decepção É Imensa Mas Esse É Os Caras Velho Que Me Interessava Bolhas De Oráculo Você Consegue A Magia Que Eles Estavam Usando Contra Você Ok Isso É Meio Legal Não Há Duvida Alguma Sobre Isso Mas Ao mesmo Tempo Aquilo Não É Uma Magia Muito Útil Até Onde Eu Sei Bom Se Você Quiser Fazer Um Build Gimmick Onde Você Simplesmente Só Fica Utilizando Bolhas Olha A Vontade Ali Está Mas Algo Me Disse Que Aquilo Não É Muito Bom Contra Basicamente Ninguém Aqui Olha Uma coisa Que eu tenho A dizer Aqui Sobre Os Feitiços Nesse Jogo É Que Eles São Super Repetitivos Tipo Basicamente São Projéteis Azuis Que você Joga Pra Frente E Podem Ser Teleguiados Contra Inimigos E É Essencialmente Isso É Tudo Isso Simplesmente Projéteis Teleguiados E Projéteis Teleguiados Eles São Azuis E São Projéteis E São Teleguiados E Tem Um Monte De Variações Mas São Variações E Significantes Ok Torrent Disponível Sim Ok Nós Estamos Na Parte Principal Do Rio Chifra Oficialmente Ok Por Alguns Motiv Pera O que Oh Isso É Esquisito Você Perder Torrent Ali Era Realmente Necessário Se Funcionar Desse Jeito Provavelmente Não Mas Bom Ali Está Eu Vagamente Me Lembro De ser Atacado Por Um Urso Ah Não 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 Um Caranguejo Quem Liga Para Caranguejos Nesse Ponto Do Jogo Eu Não Sem Dúvida Alguma E Agora Nós Estamos Na Parte Mais Aberta Do Lugar Ou Sim Tem O Chefe Envolvido Nisso Aqui Nossa Mente Rio Chifra Super Longo Super Grande Mas A gente Já Explorou Tipo Metade Do Lugar Então Acredito Que Isso Vai Ser Tranquilo Ou De Esquecido Aqui É o lugar Onde Você Encontra Aquelas Bolas Elétricas Ali Honestamente Eu pensei Que aquilo Era um Inimigo Novo Da DLC Para Eu Simplesmente Esquecer Que Aquilo Desistia Aqui E Também Porque Geralmente Aquilo Não É Muito Poderoso Aqui Só É Utilizado Em Lugares Que Não Fazem Muito Dano Mas Talvez Eu Esteja Um Pouco Confuso Escudo Radiador Do Falcão Invertido Não Sei Se Aquilo É Super Útil Ou Não A propósito Notem Como Nessa Parte Do Rio Você Tem Versões Em Espírito Desses Inimigos Aqui Que Acredito Que São Mais Fáceis Ainda De se derrotar Do que A versão Das partes De cima O que Ok É certamente Algo notável Mas sabe o que vai ser Muito Muito mais notável Certamente Encontrar Um mapa Desse Lugar Para Me Orientar Mas Tudo Bem Objetivo Aqui Novamente Como Ali Em cima É Simplesmente Acender Tochas O que Meio que Te força Explorar Aquele lugar Eu acho Que Essa Gimic De Você Sai Encontrando Tochas Por aí E Isso Te Incentivar A Explorar Meio que Poderia Ser Utilizada Em mais Lugares Agora Que Eu Estou Pensando Para Novamente Aumentar O incentivo De Você Explorar Para Falar Verdade Os fragmentos De Um Árvore Que Você Encontra Na DLC Basicamente São Isso Agora Que Eu Estou Pensando Que É Interessante Certamente Ok O que É Isso Nada De Útil Mas Oh Pra onde É Que Isso Aqui Te Leva Eu Não Tenho Uma Idéia Quer Saber Estou Curioso Para Saber Será Que Isso Leva A Gente Para Um Lugar Sem Mais Nada Onde É Que Eu Estou Simplesmente Me Levou Para Cá Ok O que É Uma Maneira De Você Basicamente Pular Esse Lugar Inteiro E Chegar Rápido Do Outro Lado De Kaelid Para Conseguir O Amuleto De Ravel Ok Lá Lá Samente Esses Teleportes São Simplesmente Ferramentas De Speedrunner Mais Do Que Qualquer Outra Coisa Não É Tô Aqui Tipo Boa Parte De Pessoas Que Ficam Jogando Elden Ring Várias E Várias Vezes É Uma Quantidade Absurda De Vezes Simplesmente A Primeira Hora De Quando Eles Jogam É Simplesmente Pocotó Pocotó Cavocando No Torrent Indo Pra lá Indo Pra lá Coletando Itens E Fazendo Absolutamente Porcaria Nenhuma Além Disso E Eu Não Tenho Ideia De Como Eles Continuam Mantendo Interesse No Jogo Quando Isso É Tudo Que Eles Fazem Honestamente Impressionante A Paciência Nisso Acho Que Tipo É Mais Gente Que Se Interessa Mais Nos Chefes Do Que Qualquer Outra Coisa Mas Sei Lá Eu Acho Que Pra Realmente Gostar De Elden Ring Você Teria Que Gostar Da Experiência Toda Ou Será Que É Por Isso Que Não Foi Colocado Um Um Modo De Boss Rush Nesse Jogo Porque Isso Iria Basicamente Anular Completamente Tipo Boa Parte Do Tempo Gasto Em Gameplay De Pessoas Como O Lobos Junior E Etc Porque Simplesmente Seria Oh Eu Gosto Mais Dos Chefs Etc Bom Tem Boss Rush Agora Tá Bom Isso Aqui É A Única Coisa Que Eu Vou Fazer A Partir De Agora Simplesmente Boss Rush Boss Rush Boss Rush E A Perda De Interesse Seria Muito Mais Pronunciada Porque Fazer Os Chefes Tão Rapidamente Provavelmente Acentuariam Mais Perdas De Interesse Eu Acho Que Propósito Eu Acho Que É Basicamente Algo Assim Que Você Tem Que Fazer Para Pegar Aquele Item E É Exatamente Isso Mesmo Estressante Pra Caramba Acho Que A Melhor Coisa Que Eu Fiz Foi Simplesmente Sei Lá Ficar Você Tá De Sacanagem Jogo A Gente Faz Aquilo Tudo E A Gente Ganha Dez Fechas Oh Meu Deus Isso É Patético Qual É Elden Ring Melhora As Recompensas Sempre Que Eu Tô Falando Isso Como Se Fosse Melhorar Mas Tudo Bem Meu Depois Que Eu Terminar Isso Aqui Eu Acho Que Eu Vou Finalmente Me Interessar Em Jogar Alguns Mods De Elden Ring Pra Falar A Verdade Já For Lançado Tantos Mods De Alteração Completa Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 Acho que tem pelo menos dois Pra Dark Souls E eu tenho que finalmente jogá-los Eu preciso finalmente Ai Eu preciso finalmente jogá-los Porque eles são Sei lá Interessantes Eu tava basicamente Esperando Todas as Possíveis Todos os possíveis Pets Acontecerem Etc Antes de jogar Mas Acabei não fazendo Isso não aumenta a quantidade De dano Que você faz Tanto Como eu Pensava Mas Quer saber Tanto faz Não era justamente Aqui Que tinha um Vendedor Não É ali Ok Não Mas é aqui Por perto Enfim Lembre-se Você está procurando Tochas Você pode se distrair Mas não esqueça Das tochas Tochas que você tem que acender É claro Tochas que já estão acesas Não tem interesse Nenhum De modo algum Isso nunca vai deixar De ser engraçado Mas É Eu quero ver Sério Sai fora Ah Combate em escadas O clássico Ok Conseguimos um filete De carne Mas O propósito Real Subir aqui É passar Por aqui Momento Ligeiramente Blight Down Uh Tem um item Momento Ligeiramente Blight Down Uma dourada Três Meio fraco Mas Tudo bem E aqui Nós Encontraremos Um vendedor Ah Não aqui Peraí Um vendedor Olá Que que tu tem De bom Sabão Qual o propósito Disso Chaves de espada De pedra Livro de receitas Do grande nômade Ok Meu Aquilo era Meio caro E chaves de espada De pedra É Deixa eu Coletar Mais umas runas Aqui Que eu quero Comprar Todas aquelas Chaves de espada De pedra Peraí Sério? 2.400? Só isso? A decepção é profunda Ah Ok Só um desperdício Mas tá valendo Pera um momento Oh Lagra larval É Eu quero Quero uma dessas também Ah Borboleta nascente Não sei se eu realmente quero Mas Ok Gastei tudo que eu queria Muito obrigado Pelas coisas que você vendeu Tá na hora de seguir em frente E é Eu tava simplesmente olhando No lugar errado ali Quando eu tava Procurando O buraco Onde o vendedor estava Mas tá tudo ok Uh Ok Quer saber? Cê tá me incomodando demais Isso Mira na coisa errada Tá me incomodando demais Tome essa Hum Esse inimigo é resistente A dano de corte Porque ali eu fiz Tão pouco dano Que honestamente Meio que parecia Bom Enfim Tanto faz Sério Tanto faz Eu ainda Estou procurando Coisas para acender Ah Espera um instante O que que a gente tem Ali em cima? Certamente Alguma coisa Oh Oh Será que isso te leva Ali pra cima? Ok Ok o que eu vou deixar Eu vou deixar isso aqui De lado Será que eu deveria Deixar aquilo de lado? Meu Não sei Agora a minha curiosidade Foi atiçada Ahn Ok Como a minha curiosidade Foi atiçada Deixa eu simplesmente Primeiro coletar Esse item E acender Esta tocha Espera aí Aquilo é Do outro lugar Com a tocha Pra eu acender Acredito que sim Ah Tão rápido Um depois do outro Simplesmente ali E ainda tem Uma graça Pra gente coletar Ahn Percebo Que eu tô levando Dano pra caramba Aqui Oh meu Deus Caranguejo Com o combo Como que eu consegui Fazer a proeza De morrer aqui Num lugar de nível Tão baixo Simplesmente Dormindo no ponto E é por isso que eu dei Oh peraí Ahn Pelo que eu estou vendo Ainda faltam Quatro Tochas Pra eu acender Nesta mente Parece uma quantidade Peraí Por que eu tô aqui Ao invés de estar Mais ali pra frente Eu não sei Ahn Continuo sem saber Onde eu consigo O mapa desse lugar A propósito Ai Peraí O torrente Não foi curado Ahn Estranho Mas Ahn Honestamente Eu Pensei Que a quantidade De tochas Aqui Seria Bem menor Do que Realmente É Mas Tudo ok Vamos continuar Ignorando tudo Só que Dessa vez Respeitando Ahn Inimigos Um pouquinho Mais Porque Senão A situação Vai ficar Bem feia Pra mim E eu Não quero Que isso aconteça Novamente Tipo Arcos de runa São valiosos Não deveria Simplesmente Jogar eles Fora desse jeito Ok Beleza O que Raios É isso E o que Eu ganho Com isso Bom Após Eu descobrir O que tem Aqui Bom Uma coisa Que eu devo Mencionar Aqui Que É importante É que Aparentemente Todos os lugares Do jogo Você pode Acessar Sem o Torrent Eu acho Que isso É tipo Uma concessão Para Multiplayer Porque Você tem O torrent Desligado Quando você Está no Multiplayer E Isso Aqui É aquele Lugar No qual Tinha O Guerreiro Dragão Ou Não Não Peraí Eu acho Que isso Aqui É um Lugar Que a gente Ainda Não Investigou Porque Tipo Olha só Esse cara Todo cintilante Todo cintilante Etc Grande Bolha Iracular Ei Ali está Está mais uma Bolha Se você Quiser Bolhas E é Tem Aqui Todo Um Elevado Aqui Que a gente Ainda Não Explorou Sabia Que tinha Um Nível Intermediário Que você Podia Seguir Aqui Eu só Não me Lembrava Exatamente Como Você Chegava Em tal Nível Intermediário Peraí Não Isso Aqui É o Mesmo Lugar Que A gente Explorou Não É Com O Guerreiro Dragão Eu Tinha Basicamente Descido Por Aqui Agora Eu Estou Confuso Não 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 Eu estou Reconhecendo O lugar Que foi Onde Eu Lutei Contra O Cara Tudo Bem Beleza Sabendo Isso Vamos Retornar De volta Para cá Ok Vejamos Só faltam Três Tochas Eu já Sei Onde Uma Delas Está E aí Ok Isso Aqui É bem Rá Lestamente O maior Desafio Aqui Não É Encontrar Todas As Tochas É Tipo Não Ser Trucidado Pelos Inimigos Enquanto Você Tenta Acender As Tochas O Que É Claro É Um Desafio Muito Mais Significativo Quando Você Está Aqui No Começo Do Jogo E Aqui O Negligenciar O Quão Perigosos Inimigos Podem Ser Porque Você Se Julga Acima Deles O Que Definitivamente Resulta Em Desastres Como Aquele Que Você Viu Ok Tipo O Fato Deve Simplesmente Aparecerem Ali Emboscadas Também Algo Que Ajuda Isso Mas Realmente A coisa Mais Perigosa Aqui É Simplesmente Ser Derrubado Do Torret Isso É Algo Que É Um Sério Problema Proposto Meu Não Não Tinha Ativado Essa Graça Até Agora Isso Teria Ajudado Será Que Vale A pena Pegar As Minhas Runas Não Mas Tudo Bem De um Modo De outro Ok Falta Pouco Só Falta Duas Tochas Ainda Tem Muita Coisa Por Aqui Peraí Tocha Detectada Ali Em Cima Eu acho Que vai Ter Uma Lá Perto Do Final Compreendo Isso É Cinza De Guerra Enfrentar Isso Não É Tipo Extremamente Inútil Essa Cinza De Guerra Sendo Uma Das Básicas Etc Acredito Que sim Mas É Se você Quiser Ali Está Ok Já Encontrei As Doas O Que Que é Isso Aquele Item Eu Quero Aquele Item Aquilo Tem Que Ser Uma Coisa Importante Ali Ok Tem Mais Alguma Coisa Importante Para Aqui Estou Escutando Uma Cintilação Ali Que Certamente Deve ser Algo Interessante Mas Eu Tenho Que Chegar Lá Ok Não Era Algo Interessante O Que É Algo Interessante No Entanto É Definitivamente Aquele Item Eu Até Tava Pensando Ali Ok A Mira De Vocês É Boa Para Caramba Vocês São Um Sério Problema Tipo Desde Quando Vocês São Simplesmente Torretes Absurdos Desse Jeito Porque Eu Realmente Não Me Lembro Disso Ser Assim Deixa Acabar Com Vocês Antes Que Vocês Acabem Com Com Amigo Torrent Não Funcionando Ali Por Um Momento Ok Não Tem Essencialmente Nada Por Aqui Não Tem Essencialmente Nada Por Ali Mas Tamente Parecia Que Você Podia Encontrar Alguém Ali Um Vendedor Talvez Mas Sei Talvez Talvez Eles Tenham Mudado O Lugar Daquele Vendedor E Ele Era Aqui Certamente Uma Possibilidade Que Existe Mas Olha Para Isso Isso Parece Absolutamente Horrível Horrível Parecendo Absolutamente Horrível Não Isso Aqui Esses São Os Arcos De Anor Londo Esses São Literalmente Os Arcos De Anor Londo De Deixados Deixados Dessa Maneira Só Para Te Trolar Chave De Espada De Pedra Parece Uma Recompensa Fraca Cadê O Mapa Pera Eu Simplesmente Investiguei Esse Lugar Todo E Não Encontrei O Mapa Desse Lugar Como Que Eu Deixei Isso Acontecer Tipo O Problema Aqui É O Jogo Não Dá Nenhuma Indicação De Onde O Mapa Estaria Simplesmente Passei Direto Ele Existia Ali Atrás Na Parte Dungeon Do Mapa Eu Nem Sei Mas Tanto Faz Nós Temos Oh Ele Estava Bem Aqui Na Cara Ok Tudo Tudo Bem Eu Já Explorei Esse Lugar Aqui Isso Aqui Parece Realmente Enorme Ou É A Parte Ali De Cima E Tá Tudo Bem Aqui Nós Temos Ok Os Penhascos Nocron No Meio Disso Tudo Aqui E aí Já Explorei Tudo Que Eu Tinha Que Explorar A Única Coisa Que Falta Enfrentar O Chefe Da Área Que É Realmente Um Dos Chefes De Todos Os Tempos Nessa Mente Acho Que Utilizar Isso Aqui Nem Vale Peraí Eu Acho Que Isso Aqui É Fraco Contra Dano Sagrado Ainda Por Cima Pobre Coitado Eu Acho Que Existe Uma Sincera Chance Desse Chefe Ser Detonado Em Um Único Dano Peraí Eu Tenho Que Utilizar O Seu Aqui Ok Vamos Lá Espírito Ancestral Uau Impressionante Pulo Triplo Tome Essa Que Eu Errei Ok Não Foi Exatamente Uma Pancada Só Mas Próximo Disso Certamente Ó Qual é Meu Sabe O que É Triste Eu Me Lembro De Ter Morrido Algumas Vezes Contra Esse Chefe Da Primeira Vez Que Eu Encontrei Por Simplesmente Não Entender Muito O que Fazer Mas Yeah Olha Tome Fogo Oh Eu Errei Como Mas Yeah Por Coitado É Fácil E A Recompensa Que Você Consegue Não É Nem Algo Super Recompensador Nem Nada Mas Bom Tá Aí Uma Área Inteira Do Jogo Que A Gente Completou Aqui Deixa Eu Ver E Tem Uma Parte Peraí Será que é aqui Que eu tenho que ir Eu Sei que tem Um canto Ali Perto de Cristais Etc Que te leva Um penhasco Que te leva Um canto Que é Basicamente Aqui no Oeste De Liúnia Mas Ao mesmo Tempo Eu Acho Que pode Ser Tipo Entrada Por Aqui Meu Realmente Não Me Lembro Torre Do Prosélito Não Não É Perto De Onde Tinha Uns Caranguejos Quer Saber Deixa Eu Pra Cá E Eu Vou Dar Uma Explorada Ali Essencialmente Não Isso aqui É tipo Elevação Muito Baixa É uma Elevação Muito Baixa Pra ser O lugar Que eu Penso Que é Mas Vamos Continuar Indo lá Propósito O Patch Continua Não O Patch Se mandou Eu Acho Que o Patch Não é Mais Elevante Por aqui O que Significa Que eu Posso Ter perdido Uma Interação Com ele Mas Eu Não Tenho Certeza Ok Tem lagostas Ali Vamos Ignorá-las O máximo Possível Porque Como todo Mundo Sabe Lagostas São Um Sério Problema Que Nós Iremos Ignorar Alguns Problemas Não se Tornam Problemas Se Você Simplesmente Ignorá-los Lembre-se Disso Ajuda Bastante Já Coletei O Item Que Certamente Existe Aqui Não Porque Ainda Não Explorei Esse Lugar Ok Três Prédios De Forja Três Uma Recompensa Adequada Para Exploração Mas No Fim Das Contas Ok A Elevação Aqui Já Deu Uma Diminuída Não É Ou Um Cemitério Aqui Pera Aí Será Que Isso Oh Não 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 O Tipo De Inimigo Que É O Problema Sério Ok Tudo Bem Deixa Eu Sair Coletando Essas Runas Aqui E Eu Vou Cair Fora Daqui O Mais Rápido Possível Porque Eu Não Quero Ser Constantemente Atingido Enquanto Eu Estou Em Cima Do Oh Meu Deus Isso Aqui É Tipo Provavelmente A Maior Concentração De Itens De Runas Do Jogo Inteiro Tipo São Poucas Runas Mas São Muitos Itens Justamente Feito Pra Isso Aqui Ser Irritante De Você Coletar Tudo Eu Sei Que Tem Pelo Menos Um Jogador Nesse Mundo Que Perdeu Os Cabelos Tentando Coletar Aquilo Todo E Tentando Matar Aqueles Inimigos Simplesmente É Algo Que Parece Óbvio Que Aconteceu O que é Com Esse Canto Aqui Esse Canto Parece Um Pouquinho Interessante Não É Tão Interessante Assim Isso Significa Que É Por Aqui Isso Não Parece Certo Mas Eu Vou Continuar Cavalgando Por Aqui Talvez Seja Talvez Seja De Fato Ok Vou Simplesmente Seguir Por Aqui E Eventualmente Eu Vou Chegar Onde Eu Quero Simplesmente Ficar Aqui Pela Beirada É É A Melhor Ideia Mas Eu Já Passei Pela Beira Quer Saber Tanto Faz Ou Aquilo É Uma Caverna No Fim Isso Tudo Se For Uma Caverna Ótimo Se Não For Nada Ótimo Pra Falar Verdade O Lugar Que Eu Tô Pensando Tipo Tem Água E Caranguejos Portanto Eu Acho Que Isso Necessariamente Significa Que Eu Tô Indo No Lugar Errado E Eu Já Exporei Isso Aqui Até O Final Foi Que Me Levou Até Lá E Muito Estranho Certamente Certamente Bom Acho que com isso Só tem Um lugar Que pode ser O lugar que eu Quero explorar E é aqui Mas eu não me lembro De ser tão perto do sul Mas tipo Acredito ser por aqui É exatamente aqui É exatamente aqui o lugar que a gente não explorou Olha só Esse pântano aqui Pântano venenoso Especificamente Meu Como Como eu consegui Ignorar isso tudo aqui Tipo Eu acho que eu vi Esse lugar E ignorei de propósito Sabendo que seria mais Importante Eu Investigar no futuro Mas Tipo Eu simplesmente Não me lembrava Disso aqui Sendo Sudoeste E não Tipo Simplesmente No oeste Simplesmente Memória Completamente Alterada Mas Ok então Vamos em frente Pelo menos Até Eu chegar Numa graça Que a gente encontre por aqui Que aqui nós temos Uma catacumba Nós temos Um mini vilarejo Aqui Tem bastante Coisa Para encontrar Neste cantinho Aqui Bastante coisa Importante Para a história Inclusive Esse é o vilarejo Dos albinóricos Eles não estão Exatamente Muito felizes E Oh Nefeli Você está aqui É você Bem O que você faz disso Nosso witness Decide Muito o mesmo Na opressão Da semana Nosso no dia É realmente Terrível Esta vez E mesmo que a Sufra não possa A justiça Para as As escadas Que eu Lembre-o Lembre-o Am Ok Mas Esta vez E mesmo que a Sufra não possa A justiça Para as escadas Acredito Que após Isso A Nefeli Vai aparecer Ali na Mesa Redonda Não me lembro Completamente Disso Mas Tudo bem Propósito meu Ok Albinóricos Vocês não tem Que me Atacar Aqui Só porque Eu estou Por perto Não é exatamente Culpa de vocês Aqui Mas Tudo bem Eu vou simplesmente Sair andando Aqui Vou pegar um Checkpoint Para mim E Todo mundo pode Ficar em paz Certo? Certo Eu vou pegar el Ir Tô Tô Tô